E aí, frasteiros! Beleza? DemiGaming na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Westland Survival. Links na descrição, se liga nos nossos canais parceiros. Passem lá, se inscrevam, deixem o like, compartilhem. Tamo junto é nóis. Galera, começando o vídeo aqui, de início aqui, que eu queria dar uma passadinha lá na ponte, cara. Deixar uns itens lá. Não tenho todos ainda, mas beleza. Na verdade, eu tava todo empolgado, aí eu comecei a ter um vídeo. Trazendo aí os recursos da ponte. Pra finalizar a ponte, eu fui na cidade e descobri que o cara que troca... Ih, vai passar um caminhão aqui agora, deixa o saco. Caminhão enjoado. Caminhão feio. Então, como eu tava falando, aí eu descobri que o cara que troca lá os recursos pelo balde de resina, que é 20 panos de junta, 20 tábuas de carvalho e 20 barras de bronze... Eu descobri que o cara não troca... Então, tipo assim... Só me falta um balde de resina, galera. Olha pra você ver, ó. Só tá faltando um balde de resina. Completa os pregos. Era 35 que precisava. Então, só falta um balde de resina aí pra gente completar a nossa querida ponte. E poder explorar as outras áreas, né. Venei, só mais um balde. Eu tinha pegado alguns baldes com o cara da missão, né. O cara que tava na missão, então eu ganhei uns baldes de resina também. Só que... Só que a forma pra você conseguir ele já é mais tensa um pouco, entendeu? Você precisa de... Você precisa de criar um amuleto mais 5, cara. Então, você precisa de 3 anéis mais 5 pra criar um amuleto mais 5. Ou então, né. Que nem eu tenho 2 anéis mais 4. Vai aí, vou ter que criar... Eu tenho um amuleto mais 4 já, entendeu? Que eu já tava. E a gente vai hoje aqui, galera. Ó, esconderijo dos bandeiros. Quanto é energia. 1,67. Bota o panda. Não ganha anúncio, não. Não se passa, né. A gente corre. Um segundo só. Então, tipo assim... Aí eu preciso... Eu tenho um amuleto mais 4. Dois anéis mais 4. Então, eu tenho que conseguir mais um anel mais 4. Eu tenho um anel mais 5 também. Só que se eu conseguir mais dois anéis mais 5, pra mim é mais lucro. Porque aí eu troco os três. Faço um amuleto mais 5, né. E eu fui lá, gastei energia do cavalo, gastei energia minha, gastei tudo. E no final das contas... Aí eu beulei, eu falei assim... Beleza, eu tenho dois anéis, vou juntar mais um. E aí eu consigo pegar essa resina hoje ainda. Que foi até, acho que, anteontem, eu acho. Aí, beleza. Eu fui lá no... Na provações do... Do canyon. Cheguei lá e descobri que eu esqueci os anéis pra trás, né. Que você precisa de três anéis de cobre e três anéis de prata. Acho que é isso, né. E de bronze, eu não sei. Aí, o que acontece? Aí, o que acontece? Que eu tive que voltar pra trás. Pegar os anéis e ir lá de novo. Cheguei lá. Peguei lá o anel. Né, o outro anel. E quando eu fui lá, eu no... Pra mudar aqui, que muda pra galera, ó. Aqui, ó. Tribo indígena. Lá que você consegue criar os amuletos. Tem uma mulher que faz um anel. E tem uma mulher que faz amuleto. Entendeu? Por exemplo, tu bota quatro, três amuletos mais quatro. Tu cria um amuleto mais cinco. Você bota três anéis mais quatro. Tu cria um anel mais cinco. Eu acho que é assim que funciona. Beleza? Então, tipo assim. E eu fui descobrir. Aí, quando eu fiz todo esse projeto, eu descobri que... Que não bastava só três anéis pra trocar no moleque. Entendeu? Os três anéis teriam que ter a mesma... Mesma utilidade de ponto, né? Por exemplo, um anel com mais quatro. Todos eles deveriam ter a mesma quantidade de mais. Né? Que nem aqui, ó. Espírito mais cinco. Espírito mais quatro. Então, eu preciso de mais dois anéis mais cinco. E eu vou criar um amuleto desse aqui mais cinco. Porque no meu é mais quatro. Então, mais dois anéis mais quatro. Pra criar um mais quatro desse. Depois, mais três anéis mais quatro. Pra criar outro mais quatro. E fazer um amuleto mais cinco. Beleza? Resumindo. A nossa ponte vai demorar ainda, cara. Ali tem um a frente e um atrás. Bateu nesse aqui sem o outro vir. Ah, o outro é novo. Beleza. Esse esconderijo aqui, pra mim, eu acho que agora tá mais de boa. Né? Quando eu vim aqui a primeira vez, era mais difícil. Mas eu acho que agora tá mais suave. Vamos. Bora aí caçar os bandidovics. Que só tão na espreita. E o outro nem me viu, cara. Você nem me viu. Tu vai morrer. Não vai saber nem da onde. Olha o outro ali. Tá gabundo. Até aí, lobo. Eita porra. Deu bom, deu bom, deu bom. Eita. Tô tomando é dano aqui, meu filho. Ah, essas armas aqui são muito fortes pra esses caras, velho. Eu falei que tava com as armas mais fracas. Meu lobo ali não vai dar conta de matar. Cadê? 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 Tá caminhão de novo. Caminhão chato. Caminhão feio. Quer ver? Caminhão feio já é fim. Tá muito doido. Eu sempre ando assim, galera. Uma arma de curto alcance e uma de longo alcance. Se o circo fechar e eu saio do mapa. Opa, prego. Aí é bom. Aí é muito bom. Milho. Não vou levar esse milho não. Vai prego. Entra aí na mochila, pô. Vai ser também. Entra aí, meu filho. Vai sim. Sai. Tô dando uma lagada. Eita. Tá de lagar, Jô? Doido. De doideira. Você vai vir então no facão? Esses carinhas bons. Nossa, facãozinha da hora pra gente. Olha se vai dar. Não guarda um uísque desse uísque. Agora eu vou ficar é doido. Sai, viado. Vou tomar os dois. Vai de otário. Isso aí foi pra Nárnia. Pô, eu vou troca. Porque... Casou pra Núlito bem forte. Casou porque não conseguiu. Não conseguiu lá na... Negócio dos Espíritos, né? Pô, nesse rifle aí me tirava dano pra caceta. Acho que é esse mesmo. Vou matar essa bandidagem toda aqui. Estamos sendo atacados. Eita, pô. Mas aí, lascou. Vem todo mundo devagar. Vem um por um. Não, vem um por um não. Pá, vem todo mundo junto agora. Mas já morreu, foi tudo. Nossa, e tem um vagabundo aqui ainda, pé. Nossa, mas deu um no pouco ainda, vagabundo. Ixi, mas fedeu o homem aqui agora, hein? Você tá doido? Como é que o Césio dá de bom pra nós? Não dá nada. O Césio tá fora, cara. O Césio não dá nada pra gente, mano. Vem um cantil. Beleza, bebe aqui. Pega ali. Faquinha não vou pegar. Caso se tu desce assim, mais um. Carro passando. Maravilha. Um comércio também. Tá bom. Tá bom. Vou pegar esses cactos. Eu burro, mano. Gente, a gente já pode ir basculhando os baús já de uma vez, né? Tem muito pinho aqui, cara. Eu esqueci de olhar que tente bom. Eu trouxe dois machados de ferro e duas paletas de ferro. Não chama todo mundo, não, rapaz. Ajunta todo mundo aí. Pegou um só. Pate não, rapaz. Essa arma aqui é boa pra mim cair, hein, galera? Essa arma aqui é maneira, cara. A minha é boa, hein? Bebe skin. Um bebê skin aqui, não. Isso aqui não dá pra beber, né, velho? Não dá pra beber skin. Deixa eu parar um pouco de vida aqui, porque... Nossa, não fica preocupado. Que mentira. Vai tomar na cara. Né? Penou pro lado. Beleza. Esse esconderijo desses bandidos daqui, sem ser que eles do norte. Tem muito mais coisa, parece. Assim, né? É uma das coisas mais fracas, mas... Nos outros, dá umas coisas mais raras, né? Tipo assim... Tem um urso ali, meu filho. Não dá mais susto, não. Vou matar estranha, velho. Isso grande da porra. Minha arma acabou, agora eu percebi. Outra. Outro problema. Não vou nem usar muito. Ih, urso. Mas você tá fraca, hein, velho? Hoje nós acordamos mais forte. Hoje nós tomamos uma porção do milagre. A gente foi agitar uma porçãozinha, que a gente ficou mais forte. A gente agora tá bolado. É. Vai levar, né? Seria de bom pra nós. Escantil. Por que que eu levo, galera, esse cantil aqui? Por quê? Vou explicar pra vocês, né? Eu levo o cantil porque eu preciso dele pra poder fazer álcool, né? Você gasta aí três milhas e um cantil cheio desse. Pra fazer exatamente isso aqui, ó. Álcool. E pra quê que você quer isso aí? Pra fazer cura, né, velho? Fazer espumadinha. E gasta muito, gasta três, velho. Três desse álcool aí pra fazer. Essa porra. Por isso que eu não queria pegar agora, ó. Como esse baú aqui é o mais perto. Vou deixar estar com esses trem tudo aqui dentro. Acabei. Ih, não dá mais espaço. Fadeza, hein? Vou levar todos esses itens aqui, velho. Todos. Deixa eu beber mandidobics. Porra. Pagabum. A gente bota uns itens lá no cavalo também, né? Aí vai ficar da hora. Projeto, eu não vou... Abrir. Fazer bagunça. Fazer bagunça demais, velho. Você tá doido? Um milímetro de bagunça. Olha, tem umas tabas de gordura ali. Olha, matoca. Olha, matoca. Descer. Tem baixo, olha de novo. Aí, lasqueira. Eu pus a onda. A onda esse negócio. Não, eu pus aqui. Ah, não. Tem outro baú. Deixa eu ver. Calma aí. Mas é a natura. O que tinha ali de igual, foi. Vou botar isso aqui. Aqui. Uma chapa. Você lembra que eu tô com essa corda? Não vou levar isso. Descerava aqui um outro. Esprevo isso aqui. Ai, meu filho. Vai tudo pra dentro, hein? Essa roupa eu acho que eu posso pegar. E ele botar lá no... É, cara. Ele vai botar lá no cavalo, filho. A gente não vai nem usar. Se soubesse... Tinha vindo até pelado. Acho que isso é tão fácil assim, não. Fácil demais, velho. Você tá doido. Olha, aqui tem muito mais baú, cara. Apesar que não tem assim. É. Não sei, não. O de lá eu sei que tem menos baú. O que é isso aqui? Não sei se vai ter uma casinha ali com outros baú. Mais um projeto pra gente aí. Não vou abrir, galera, os projetos. Porque eu já tô abrindo no DidiVip, né, velho? Acho que dá mais chance. De conseguir uma coisa melhor, hein? Olha o líder da gangue. Esqueci que faltava esses erroelos ainda. Vagabundo, rapaz. Fica todo mundo junto. Fica todo mundo juntinho. Fica juntinho. Fica juntinho, pô. Tá matando não, filho. Tá enganado comigo. Você tá enganado comigo, meu parceiro. Aqui é DMGames. Você acha mesmo líder da gangue? Você me dá... O quê? Uma costa. Você não tem vergonha nessa cara sua, não? Esse cara pelado. Surde. Me arrancar isso tudo de vida. Me dá isso aí. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Eu falar com você, velho. O líderzinho vagabundo. Span aí pra você. TG do Free. Fica aí pra você. Quero isso não. Quero isso também não. Rapaz, pandidinho. Sem vergonha. Tem cobra aqui também. Valeu, valeu. Eu vou farmar string aqui. Eu vou levar é tudo. Levar é tudo pra base. Vou dar uma geral nesse trem. Vou dar uma limpa nesse aqui. Só vou fazer o... Cachorro. Ajuda, cachorro. Pô, velho. Os... Mano, na moral. Olha o clute legal. Os cachorros joados, galera. Rapaziada, vai ficar por aqui mesmo. Vamos jogar esse trem tudo pra dentro aqui. Vamos pegar de novo. Joga pra dentro. Ah, tá sentindo falta o negócio aqui, velho. Mas... Me dá esse aqui. Toma esse aqui. Me dá esse aqui. Acho que vai ser o suficiente pra gente farmar. Né? É, eu acho que esse aqui é o último baú. Acho que não tem mais baú, não, velho. Vou conferir. Não, não tem mais, não. Beleza. Os baús que tem luteos dois lá de baixo. E esse último aqui. Beleza. Não vou nem ficar com essas armas aqui, não, cara. Bota uma coisa aqui. Não vai aparecer nada aqui mesmo. Esse aqui não vai. Eu tô sem chapéu. Por que eu tô sem chapéu e sem bota? Aí eu coloquei. Porque já comeram meu chapéu, minha bota fácil assim. Esse cara tá muito nervoso. Vou botar esse aqui. Deixa eu ver se tem um tempo que eu posso excluir aqui. Tem demais, né? Vou botar esse aqui. Beleza, rapaziada. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. E não se esqueçam, galera, de compartilhar o canal, né? Pra participar lá do torneio, né? Tá rolando um torneiozinho no canal. Não sei se eu falava bem. Não é torneio, não, cacete. É sorteio, porra. Sorteiozinho aí do Gift Card pra vocês. E no valor de 20... 20 reais, beleza? Quando a gente atingir a meta aí dos 300 inscritos, a gente vai fazer esse sorteio maroto. Beleza? Então, não se esqueça. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. Dê seu like. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Então, um beijo pra vocês. E tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.